Recentemente fiz um vídeo aqui no canal mostrando como saber quantos pontos você já tem disponível no mercado pago, ok? E hoje, respondendo o comentário de mais um inscrito, irei mostrar porque que os pontos do mercado pago expiram a cada período, ok? Vou te mostrar todos os detalhes com base no próprio aplicativo do mercado pago. Então, roda a vinheta! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX, tá bom? Obrigado você que já é inscrito aí, você que já está aqui há um bom tempo acompanhando os nossos vídeos, tá bom? Deixa aquele like também, compartilhe com seus amigos. E você que ainda não é inscrito, mas que sempre está por aqui, né? Que gosta dos nossos conteúdos, principalmente aí referente aos conteúdos do mercado pago, já deixa aqui abaixo seu like, tá bom? Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Quero lembrar mais uma vez que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19 horas, tem novidades aqui no nosso canal. Bom pessoal, e o comentário de hoje é do nosso amigo inscrito, Alan Carlos, né? Ele fez para a gente aqui duas perguntas. A primeira foi a seguinte, se a gente não fizer pagamentos o nível abaixa, a gente tem que ficar fazendo pagamentos para manter o nível 6? E agora eu vou te explicar todos os detalhes através do nosso aplicativo do mercado pago. Então, está na tela. Bom galera, já aqui na tela do meu smartphone, do meu aplicativo do mercado pago, vou estar clicando aqui no meu nível. Bom galera, aqui de cara vocês já podem ver, né? O nível que eu estou disponível no momento é o nível 5 e os pontos atualmente que eu tenho são 2.568. E também está informando aqui que para me alcançar o nível 6, eu tenho que atingir mais 1.932 pontos, ok? E mais aqui abaixo vem a parte que nos interessa. Olha aí galera, no fim do mês, 258 pontos expiram e você voltará para o nível 4. Vou repetir de novo pessoal, preste atenção aí. No fim do mês, 258 pontos expiram e você voltará para o nível 4. Olha aí pessoal, a quantidade de pontos que acabam expirando por mês no mercado pago. Nesse meu exemplo aqui, são 258 pontos, muita coisa, viu galera? E aqui ele informa porque isso acontece. E para saber você vai dar um toque e ele vai te informar qual o real motivo desses pontos expirarem, ok? Vou estar dando um toque aqui para a gente ver mais detalhes. E aqui ele informa o seguinte, os pontos expiram após um ano e não são resgatáveis. Olha aí pessoal, depois que esses pontos expiram, não tem mais como resgatá-los, né? Faça uma compra ou pagamento e acumule novos pontos para manter seu nível. Então aqui, para que você venha manter seu nível, no caso aí o nível 6, que é o nível máximo do mercado pago, para estar mantendo esse nível 6, segundo aquele informa, você tem que manter compras no mercado livre e também pagamento de boletos através do aplicativo mercado pago. E também pessoal, uma coisa que eu recomendo muito, que tem ajudado muita gente a estar conseguindo o cartão de crédito e também ao mercado crédito, é fazer pagamentos via QR Code, tá? Entre contas mercado pago, isso ajuda muito a estar mantendo seu nível e também a estar conseguindo aí linhas de crédito de forma fáceis e rápidas, ok? Bom meu amigo Alan Carlos, obrigado aí pelo seu comentário, tá bom? E também demais inscritos, espero ter tirado a dúvida de cada um de vocês, tá bom? Espero que esse vídeo aí tenha realmente ajudado a cada um. E se gostou, já deixa aqui abaixo o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Vou ficando por aqui com esse vídeo, um forte abraço a todos e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí